Muito bom dia, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que a paz esteja na sua casa e no seu trabalho e que a benção de Deus recaia sobre você que está nos acompanhando agora, neste momento, pra nossa reflexão diária aqui, todos os dias estamos juntos na Liberdade FM noventa e dois ponto nove e desde já um carinho e um abraço do padre Alessandro Campos pra todos vocês. Obrigado pela audiência, todos os dias de manhã estamos juntos nos encontrando aqui na Liberdade FM, a Rádio Sertaneja do Brasil, a gente bateu um papo, você percebe que nós estamos conversando assim com muita tranquilidade dos problemas da vida de Deus e eu gosto de falar de Deus, da vida com muita simplicidade, tanto é que não me preocupo aqui, eu falo sempre aqui pros nossos amigos aqui, pros locutores, de vez em quando falo errado aqui, dá uma gaguejada, deixa assim mesmo, não se preocupa não, porque esse negócio de fazer bonitinho, tudo certinho, não, não é comigo, a gente tem que ser o que a gente é e pronto, e eu falo mais ou menos isso, quando eu encontro com os amigos, né, seja você mesmo, com o máximo de plenitude. Eu gosto muito desta pergunta, eu até tenho ela no meu livro, porque você espera resultados diferentes, se você faz tudo sempre igual, já falei inclusive sobre isso aqui, já parou pra pensar? Será que a sua vida, ela continua na mesmice porque você não está cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas e por isso que você não tem alcançado êxito? Nós estamos repetindo sempre, eu quero mudar de vida, ah padre, eu quero mudanças, mas que mudanças? Como mudar? Qual que é o caminho? Quem é que vai ajudar? Pois eu te digo meu amigo, o único que pode nos ajudar é Jesus Cristo, mas será que queremos realmente que nossa vida seja inteiramente mudada por Jesus? Será que nós estamos pedindo essa mudança com toda a força do nosso coração? Da nossa fé? Por exemplo, a prosperidade? Claro que Deus quer que você seja próspero, Deus não quer ver ninguém na miséria não, Deus quer ver todo mundo bem, mas às vezes nós achamos que Jesus está distante de nós, que ele nos esqueceu, será que não é você que está longe de Deus? Deus nunca está longe de nós, Deus está sempre disposto a nos ajudar, a nos abraçar, a nos acolher, a nos abençoar, mas e você, e nós? É nós que nos afastamos dele? Muito embora por mais longe que você esteja de Jesus, saiba que ele está aí pertinho de você, ele sempre fará o que você não pode fazer, mas ele vai esperar você dar o primeiro passo, lembre-se que é você quem escolhe o caminho, então meu irmão, reflita, reflita se você não está cometendo o erro de escolher o mesmo caminho e viver as mesmas coisas, se você espera resultados diferentes, você tem que fazer a diferença, porque se você continuar fazendo sempre tudo igual, vai ter sempre os mesmos resultados, que Deus te abençoe e te proteja, te livre de todo o mal, de todo o perigo, de toda a doença do corpo e da alma, deixa sobre você e sobre a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do pai e do filho e do Espírito Santo, amém. Um grande abraço do padre Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser.